Olá, é com muita alegria que estou aqui palestrando no Conacup, gratidão pelo convite, Marcelo, e trago para todos um tema bastante pedido atualmente, que são sobre as sequências numéricas de Grigori Grabovoi ou conhecidas também como séries numéricas, ou às vezes as pessoas colocam como número de Grabovoi ou número de cura de Grabovoi. Bem, então eu vou trazer algumas informações básicas para que vocês consigam compreender o porquê que estas sequências, estes números funcionam e também para que vocês conheçam e compreendam que estas sequências numéricas, elas são na verdade tecnologias do Dr. Grabovoi, tá? E que tudo está baseado em ciência. Então, vamos lá. Então, tenho formação em Naturologia, Medicina Chinesa, trabalho também como professora dentro das áreas de práticas integrativas e complementares, mas em 2017 tornei-me subsenciada para dar seminários, workshops, contudo, acabei me apaixonando muito por esses ensinamentos e atualmente também sou professora do Education Center Grigori Grabovoi de Belgrado, consultora, tradutora e agente autorizada PRKU e também embaixadora da Grabovoi Foundation, tá? Por isso que eu estou bem engajada realmente em trazer aqui para o Brasil e para o nosso idioma, então quem estiver em outros países também consegue ter acesso, os ensinamentos de forma muito clara e precisa, tá? Porque é necessário seguir o programa de treinamento do Dr. Grabovoi. Deixo aqui para vocês, tá? O meu currículo, aqui abaixo, para que vocês consigam ver as ações que já fiz dentro dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, os cursos que já realizei com os professores também, que foram treinados por ele, tá? Como o tempo é curto, então vamos caminhar aqui. Então, trouxe algumas informações para vocês sobre o Dr. Grigori Grabovoi. Dr. Grigori Grabovoi, ele é cientista e ele possui cinco teses de doutorado defendidos, tá? Ele também tem duas patentes registradas e outros trabalhos que ele vem desenvolvendo, além de também 388 livros já escritos, tá? Tudo sobre os seus ensinamentos, sobre a salvação e o desenvolvimento harmonioso, tá bom? E o Dr. Grabovoi, ele possui outorga para lecionar em qualquer país sem precisar validar a sua certificação. Então, para aqueles que desejarem depois saber um pouco mais, também deixei o link abaixo, tá? Para que vocês consigam acessar mais sobre a sua formação, a sua trajetória, porque na internet a gente encontra muitas informações distorcidas e é importante que vocês tenham acesso a esse material oficial, tá? Então, trouxe para vocês verem alguns certificados dele. Esse aqui é o certificado doutorado em Física e Ciências Matemáticas, deixei aqui também o link, tá? É sempre muito importante vocês acompanharem pessoas que trabalhem com os ensinamentos, né? Que tenham sublicenciamento, ou que sejam professores, ou mesmo alguma pessoa que esteja ajudando a divulgar os ensinamentos, que coloquem sempre a referência, tá? A bibliográfica, a referência de onde tirou as informações, para que não fique essa coisa do diz, que me diz, né? Sem fundamento, criando ainda mais desinformação para o público, tá? Como vocês podem ver, todo slide tem a palavra Grigori Grabovoi, R, porque de registrado, tá? É uma patente, é uma marca, que no caso eu tenho autorização a usar, né? Divulgar, por conta dos contratos assinados, tá? E é muito importante vocês prestarem atenção nessas informações, esses detalhes. Então, nesse site vocês podem acessar algum... Eu só trouxe poucas, na verdade só trouxe três, tá? Para vocês verem. Esse diploma confere o Dr. Grabovoi, especialista em relação à segurança de objetos de máxima complexidade. Então, ele é sempre solicitado para ajudar quando é casos, assim, bem extremos, ou de repente uma usina nuclear para explodir, algum caso, assim, bem grave, que pode até causar, poderia até causar destruição planetária, tá? Então, ele é solicitado. A data acima é invertido, tá, pessoal? É 21 de 2 de 2005, tá? Não é de agora recente, não, tá? E aqui também ele é acadêmico, tá? No New York Academy of Science, desde 98, tá? Então, vocês podem acessar o link para vocês conhecerem mais alguns... A formação, a trajetória do Dr. Grabovoi. Então, é muito importante para aqueles que desejarem praticar, estudar, né? Os ensinamentos do Dr. Grigori e Grabovoi, saber que todo o seu material, ele é alicerçado na ciência. Mas não na ciência ortodoxa, mas na ciência de Grabovoi, tá? Então, trouxe aqui alguns livros para vocês verem. Pesquisa e análise das definições fundamentais de sistemas ópticos na prevenção de catástrofe, controle previsto de microprocessos orientado, trabalhos científicos como estruturas aplicadas no campo de criação da informação, e aqui também duas patentes, tá? Que foram registradas, inclusive, os dispositivos que são criados pelo Dr. Grabovoi, que vocês já devem ter visto ou acessado, né? O dispositivo PRK1U, tá? Eles são baseados também nessas patentes, tá? Hoje eu não vou explicar isso aqui, porque como só temos 30 minutos, mas vocês podem acessar. Depois, no final, eu passo às redes que vocês podem acessar informações mais completas, tá? Agora, essa parte é muito importante que vocês saibam, que quando você estuda uma tecnologia, sejam sequências numéricas, sejam palavras, frases, cores, tá? Ele tem muitas tecnologias. O mais conhecido são os números, tá? As pessoas até dizem códigos, ativar, isso está errado, tá? Por favor, não tem ativação de nada, não são códigos, tá? São séries numéricas ou sequências numéricas que a gente fala, porque quando é colocado como código, na verdade, já tem alguma sistematização de alguém, né? E a gente aqui está falando de ensinamentos de como Deus passa para a gente, tá? E a gente está falando de vida eterna, Então, é um ponto de vista onde não haja destruição, não há fim, não há doenças, tá? Então, é totalmente diferente, é muito importante, tá? Então, todo o sistema dele é baseado, tá? Um sistema de salvação de uma possível catástrofe global e sistema de desenvolvimento harmonioso e criativo. Por isso que o doutor Grabovoi, os ensinamentos dele são sobre salvação e desenvolvimento harmonioso. Então, essas áreas são as áreas abrangidas, tá? Dentro dos seus ensinamentos. E hoje eu trouxe mais a parte da cuidados da saúde, tá? Mas vocês podem ver que elas são interconectadas, tá? Eu também não vou ficar muito tempo hoje aqui, por conta do horário. Mas vocês podem ver que ele é um sistema bem completo, tá? E cada um depois vai estudando de acordo também com a sua afinidade, né? E como a minha formação é dentro da área da saúde, eu acabo ficando mais aqui, também fico muito na educação. Só que eu gosto muito dessa parte previsão de controle, que é exatamente o que o doutor Grabovoi nos ensina a conseguir trabalhar realizando um controle sobre a realidade, tá? Usando as suas tecnologias e os métodos que ele passa em suas obras. Por isso, da importância de estudar a obra, as obras na íntegra, tá? Sempre friso muito essa tecla, porque quando vocês pegam apenas seja uma sequência numérica ou uma metodologia, apenas um trecho, você acaba não recebendo todas as informações que o doutor Grabovoi passa numa obra, né? Se tem um livro, é para realmente estudar o livro e praticar. Agora, interessante dos ensinamentos do doutor Grigori Grabovoi, é prática pura, tá, pessoal? Então, não é algo também, claro, 388 livros, leva-se bastante tempo para estudar, né? Por conta do grande volume informacional que existe, mas, ao mesmo tempo que você já está estudando uma obra nova, entre aspas, né? Mas você vai conseguir correlacionar com as outras que você já estudou. Ele vai fazendo links, exatamente porque os seus ensinamentos, ela está estruturada nesse formato, tudo está interconectado. Todas as informações da realidade, elas estão interconectadas, tá? E com isso, você, ao mesmo tempo, estuda, mas já começa a realizar a prática. E é sempre muito importante, ao utilizar alguma tecnologia do doutor Grabovoi, sejam frases, sequências numéricas, vocês terem já na mente objetivo, o que vocês querem trabalhar, tá? Como hoje eu trouxe sequências numéricas para trabalhar saúde, então já seria interessante vocês terem essa concentração, tá? Na parte da saúde, para que vocês consigam trazer na norma. Vocês vão ouvir muito esse termo também, na norma, que é trazer na norma do Criador, né? Onde a gente está, no ponto de vista da vida eterna, da eternidade, desenvolvimento harmonioso e criativo, onde não há nenhuma catástrofe global, tá bom? Então, vamos seguir. Então, isso que eu falei para vocês, que quando vocês estiverem usando, por exemplo, as sequências numéricas, vocês também vão ouvir muito esse termo, concentração, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente hoje vai usar as tecnologias dos números, né? Então, ao mesmo tempo, vocês vão concentrar nas sequências numéricas, mas vão concentrar no objetivo, que seria o quê? Restabelecimento da norma do que eu trouxe para vocês, tá? Já já vocês já vão ver. Então, é muito importante vocês realizarem essa concentração. Então, não é apenas sair falando os números, não é apenas falar uma vez e pronto, tá? Tem todo um treinamento, por isso que eu falo da importância de vocês lerem o livro, porque cada obra, no início, na introdução, o doutor Grabovoi, ele passa as recomendações, tá? Inclusive, as sequências numéricas, né? Livros de sequências numéricas, o doutor Grabovoi tem em torno de, se eu não me engano, 16, mas essas 16 obras, algumas obras têm alguns volumes, né? E cada livro, por exemplo, séries numéricas para normalização psicológica, números para negócios de sucesso, normalização da matéria por concentrações numéricas, né? E tem sequências numéricas para animais, cachorro, gato, pedras também, temos sequências numéricas das estrelas, temos sequências numéricas das plantas. Cada livro, ela tem descrição própria de como utilizar aquelas sequências numéricas, tá? Então, por isso que é muito importante sempre estudar o livro na íntegra, mas, para praticar qualquer sequência numérica, é um procedimento, digamos assim, que vocês podem usar, entre aspas, mais padrão, ou vocês podem ler o livro de cabo a rabo, tá? Ler o livro na íntegra, e vocês podem concentrar, junto com o seu objetivo, com a leitura, ou realizar a leitura da sequência numérica de forma subvocal e mentalmente já concentrando o seu objetivo, tá? Eu sei que, de repente, são muitas informações, mas é porque, na realidade, eu já estou fazendo até uma síntese para vocês, porque é uma ciência, tá? E tem a nossa compreensão, a ação, e com isso vocês vão ver que vocês conseguem obter os resultados mais rapidamente, não porque apenas alguém diz que aquele número é para aquilo, você fica repetindo sem saber o que está fazendo, tá? Mas é importante realmente compreender o porquê daquela sequência numérica, como fazer, para que você consiga alcançar, tá? O seu objetivo. Então, trouxe para vocês um trecho do livro Métodos de Concentração, que é um dos livros que eu super recomendo para vocês praticarem todos os dias, tá? Ele te facilita na prática da concentração diária, né? Então, aqui o doutor Grabovoi fala, durante a concentração, lembre-se do objetivo exato que você gostaria de alcançar. O objetivo pode ser a realização de evento desejável, por exemplo, recuperação de uma doença, desenvolvimento de um mecanismo de conhecimento do mundo e assim por diante. O principal aqui é conduzir sempre a regulação das informações para a salvação universal e o desenvolvimento harmonioso, tá? Por isso que é importante vocês verem e ouvirem, né? Diretamente da fonte, porque assim vocês recebem as informações, tá? Então, hoje trouxe para vocês o livro Restabelecimento da Matéria do Homem por Concentração de Séries Numéricas, tá? Eu deixei até o nome escrito em inglês, porque vocês conseguem acessar na Amazon para comprar, se desejarem, mas é importante, pessoal, saber qual edição, tá? Porque se não for edição oficial, pode ter erro. Eu até, no meu canal do YouTube, outro dia eu encontrei um erro numa edição que já até é bem conhecida, então tomem bastante cuidado. E nesse livro, para restaurar, né, o nosso corpo, a matéria do nosso corpo, o doutor Grabovoi, como eu falei para vocês, na introdução de cada obra, ele passa o objetivo, né, fala do livro, como é que é, dependendo do livro, ele vai conduzindo também, tá? Mas esse é um livro totalmente onde tem sequências numéricas, não tem termos, né, diferente do livro sequências numéricas para normalização psicológica, onde tem, por exemplo, fala medo, aí depois tem a sequência numérica e depois tem a descrição, né? Aqui a gente não tem porque a gente está falando das partes do corpo. E nesse livro, ele ensina nove formas de realizar essas concentrações, tá? Como muitas pessoas estão chegando, creio eu, que não saibam nem praticar ainda, eu trouxe o segundo método, tá? Que seria pronunciar mentalmente as sequências numéricas apropriadas à par do corpo que está sendo restaurado e juntamente, lembra que eu falei da concentração? Concentrar nessa parte que precisa ser restaurada, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente pronuncia mentalmente a sequência numérica e juntamente vocês têm em mente essa concentração, né? Do objetivo, tá? Então, aqui, lembre-se do objetivo exato e o objetivo, o principal aqui é conduzir regulação, tá? Que é o que a gente vai estar fazendo agora, realizando essas concentrações, tá? Então, trouxe pra vocês, né? Um material muito importante nesse momento que seria trazer à norma os órgãos do sistema imunológico, tá? 219-648-317-918. Como vocês podem ver, essa imagem é própria do doutor Grabovoi, tá? Não é pra gente concentrar com uma outra imagem aleatória, porque tem metodologia dentro desse livro que a gente também faz a concentração pela imagem, tem outras tecnologias, mas hoje a gente vai fazer apenas mentalmente as sequências numéricas apropriadas das partes do corpo que está sendo restaurado. Então, no caso aqui, a gente está restaurando os órgãos do sistema imunológico, tá? Sequência numérica 219-648-317-918. Então, mentalmente, subvocalmente, vocês podem estar acessando essa sequência numérica e já olhando pra todos os seus órgãos do sistema imunológico restaurado na norma, tá? Se vocês sentirem que precisam fazer isso três vezes ao longo do dia, façam, tá? Mas eu sempre falo, pessoal, da importância de vocês também colocarem uma meta, né? Então, assim, ah, vou fazer essa sequência que aí o passou por 21 dias, por exemplo, porque qualquer coisa que a gente faça tem que ter uma continuidade, né? Não existe mágica, né? Aqui, no caso, a gente tem as tecnologias que vão facilitar o recebimento das informações, tá? Pra trazer a norma, tá? As situações que tiverem desarmoniosas, mas é necessário trabalhar a nossa consciência, tá? O objetivo de estudar os ensinamentos do doutor Grabovoi é expandir a consciência, tá? Então, vocês podem perceber que tem vários números, cada número do doutor Grabovoi ele colocou uma sequência numérica, tá? Eu trouxe aqui o outro que me intuiu, tá? Que é o número 12 que seria aqui, tá? Na região aqui da imagem dele, timo, glândula do timo, 481-914-319-814, tá? Então, cada um vai fazendo o seu tempo, né? Mas é rápido, tá? O que eu falo é rápido que não tem transe, não tem repetição de 108 vezes, 50 milhões de vezes, ativar, tá? Isso não é dos ensinamentos, tá? Não precisa ativar nada. Ela em si já está na norma, tá? Outra sequência numérica que eu trouxe que eu achei bem interessante que são dos dentes, tá? Então, se você tem alguma questão do dente, você pode fazer a concentração numérica 698-314-819-516. Visualizar seus dentes ou a parte que precisa de mais atenção e ver o brilho branco, prateado, tá? Dos dentes, fazer a concentração, ver os dentes já normalizados, na norma, sem dor, tudo restaurado, tá? Que a gente aqui já está falando até de regeneração celular, tá? Isso é uma... Já tem casos, tá? De pessoas que conseguem. Então, isso é um trabalho de expansão de consciência, tá? E como vocês podem ver, também a imagem é do Dr. Grabovoi, é do livro, tá? Retirei. E cada trecho a gente pode fazer a concentração, mas eu trouxe aqui pra vocês coroa do dente, tá? Que é o número 1. Então, essa região, 319, 594, 938, 716, e a raiz do dente, né? Que é o 3 aqui, tá? 368549, 188794, tá? Então, vocês podem fazer ou as sequências anteriores, né? Ficou aqui, porque é o que você tava precisando mais, né? Ou você pode associar porque você tá trabalhando outra parte do corpo, tá? Foi o que intuiu de trazer pra vocês, tá? Do dente. Então, vamos supor que você tem alguma questão de dente, assim, séria, né? Que nunca dá certo, nunca encontra um dentista, sempre dá dor, sempre tem incômodo. Não que vocês deixem de ir ao dentista, tá? Ou que deixem de tomar os cuidados com a sepsia, não é isso? Mas vocês vão ver como que utilizando as sequências numéricas, o processo dessa recuperação vai ser mais harmonioso, tá? Agora, intuiu também de trazer a sequência numérica da língua, tá? por questão que muitas pessoas, né? Estão sem o paladar, né? Por conta da situação atual, tá? Então, vocês podem usar essa sequência numérica da língua, 398-716-219-841, tá? Como vocês podem ver, cada trecho, ele atua, né? Mais uma parte salgada, doce, tem as tonsilas, enfim. Mas essa sequência numérica já é mais, digamos, generalista pra língua, tá? Assim como as outras, por exemplo, dentes, né? Então, dentes. Então, esse livro, ele tem a parte, por exemplo, sistema nervoso central, aí depois ele começa a subdividir em outras partes, ou, por exemplo, órgãos, por exemplo, do pulmão, né? Não sei se tá assim ou como respiratório. Depois ele começa a colocar as subdivisões dentro, tá? Aqui no caso, por exemplo, a gente tem a sequência numérica mais geral mesmo, que seria o dente como um todo, tá? Agora, se você tiver uma situação mais correlacionada na parte coroa do dente, você faz a concentração mais nessa região, tá? Assim como essa outra aqui, órgãos do sistema imunológico, seria uma sequência numérica mais generalista, tá? Pra tudo. E, se tiver alguma questão que pegue aqui também no chakra cardíaco, né? Timo, parte emocional, vocês também podem usar essa sequência numérica, tá? É muito importante, pessoal, que vocês pratiquem e tenham isso na prática diária de vocês, se vocês gostarem de estudar, né? Se afinizaram com os ensinamentos doutor Grigori Grabovoi, tá? Por que digo isso? Porque as pessoas, às vezes, praticam uma vez, largam, tá? Ou faz de uma maneira mecânica, e isso não é legal, né? Porque, se a gente tá falando de tecnologias e métodos de expansão de consciência pra que a gente melhore a nossa vida, melhore a vida dos outros, né? De tudo, a gente precisa ter essa ação de estar aqui presente e a ação de realizar também, tá? Claro que depois, futuramente, a gente vai conseguir já ter alcançado esse objetivo de realizar os nossos objetivos tudo pela mente, pensamento, mas com uma consciência já na norma. Mas, por enquanto, é necessário, sim, estudar, tá? Como vocês podem ver, o pouquinho que eu trouxe aqui pra vocês já tem muitas informações, tá? Então, não é apenas pra pegar a sequência numérica e ficar repetindo mecanicamente, tá? Então, estudem, vocês podem fazer ou dos dentes, tá? Ou daqui dos órgãos do sistema imunológico, que eu até recomendo pra todos, né? Que é muito importante a gente sempre ter os órgãos do sistema imunológico na norma. Na verdade, tudo é importante, tá? Mas vocês vão praticando que vocês vão conseguir perceber nuances de diferenças, de percepções da realidade. Aos poucos, isso na prática vocês vão observar, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma palestra bem breve mesmo, tá? Deixo aqui o contato, minhas redes sociais, deixei aqui no Linktree, tá? Esse primeiro aqui, onde vocês podem acessar todas as minhas redes a respeito dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovó. Então, tem páginas no Facebook, tem canal no YouTube, onde vocês podem acessar os materiais lá, que eu passo mais passo a passo, tá? Explicando mais detalhadamente que são os ensinamentos do Dr. Grabovó, tá? E aqui tem também o Linktree da minha empresa, né? Tem o WhatsApp pra vocês mandarem mensagens pra saber a respeito de cursos, porque agora, como eu falei pra vocês, estou dando curso no Centro Educacional Grigori Grabovó de Belgrado, então, vocês podem começar a fazer cursos com os certificados de lá, né? Da Escola do Grabovó, digamos assim, e ter o contato de e-mail, tá? Tá bom? E agora, no dia 24 de julho, vamos ter a nossa primeira conferência brasileira dos ensinamentos de Grigori Grabovó, vai estar na minha página do canal do YouTube, ou vocês também podem, né, se cadastrar dentro do Facebook, participando de grupos, tem leitura do livro do Dr. Grabovó sobre a ressurreição das pessoas e a vida eterna, a partir de agora, é a nossa realidade. Então, tem muitos projetos em andamento, se você gostou do tema, então participe. e é muito importante que você, que tenha gostado daqui, da minha palestra sobre os números do Dr. Grabovó e seus ensinamentos, que se cadastrem aqui no, na página do YouTube aqui do Conacub, deem o like, tá? Para o meu vídeo, porque assim eu posso voltar cada vez mais e trazer mais informações bem bacanas, né, e dicas e práticas para vocês. E também ativem o sininho para receberem sempre as atualizações de vídeos também de outros colegas aqui dentro da página do Conacub, tá bom? Então é isso, esperamos vocês sempre presentes aqui, trabalhando na expansão da consciência de vocês. Abraços, tchau, tchau.